Jesus, em momento algum, manda todo mundo abrir Bíblia e ler. Mandou ninguém sair para construir templo. Vai aí, meu irmão, e de por todo mundo e começa a construir templo. Falam para ninguém isso. Jesus nunca pediu dinheiro para ninguém. Jesus nunca pediu dinheiro para ninguém. Entendeu, meu irmão? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Entendeu? Só que os homens, a igreja de hoje, ela é a igreja de Anais e Caifás. São os sumos sacerdotes da época. Foram os mesmos que crucificaram Jesus Cristo. Em determinado momento, os discípulos falaram para ele, Senhor, olha que templo bonito, Pai. E ele fala, não vai ficar aqui pedra sob pedra. Quando entrou a acusação para cima de Jesus, uma das calúnias que falaram para ele, uma das mentiras, falaram que, olha, ele falou que vai destruir o templo em três dias e ele reconstrói. Só que o templo que ele estava falando é esse aqui, meu irmão. É o templo, teu templo aí. Bate aí rapidinho, bate aí. É onde ele faz morada, meu irmão. Isso aí é a igreja. Isso aí é real. Ele entra, faz morada e é verdadeiro. E transforma. Hoje não. Hoje, comercializo. Só que Deus vai tratar. E tem que preparar o povo para isso. Usam da palavra do Senhor. Lá atrás também. Quando nós falamos lá atrás do século XV, dos reis, depois vem a igreja e todo mundo. Meu irmão, em nome de Deus já fizeram tanta maldade. Fazem até hoje. Em nome de Deus. Em nome de Deus. Está repreendido, meu irmão. Deus é amor, varão. Deus é amor. Minha maior decepção dentro do Congresso Nacional. Bancada evangélica. De Deus não tem nada, meu irmão. Que interessante. De Deus não tem nada. Comercializadores. Votam com o sistema. Vai lá. Vê como é que eles votam. Pesquisa como é que votam. Pô, não é possível que tu não... Nunca fiz parte delas, meu irmão. Nunca fiz parte. Tu não ficou amigo de nenhum. Eu cumprimento todos. Falo com todos. Nunca sentei na mesa como eu estou sentado com vocês aqui, com ninguém lá. Dentro de Bangu 1, Deus me ensinou uma coisa maravilhosa. Eu aprendi em Bangu 1 o jejum. Ali eu aprendi a jejuar. Ali eu aprendi a ficar bebendo água e lendo Bíblia. Se você falar, Daciolo, foi bom? Eu vou falar, não foi bom. Mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque eu tive experiências ali, meu irmão. Ali, em determinado momento, o Espírito Santo de Deus chegou para mim e falou assim, até quando eu vou te manter aqui para você entender que eu quero você assim lá fora? Assim como jejuando e lendo Bíblia. Posso falar uma coisa para você aqui, meu irmão? Quatro anos de deputado federal bebendo água e tomando cafezinho lá dentro. Só me alimentava quando acabava tudo. Ali foi só jejum. Eu aprendi isso lá atrás. E aí eu vi sinais. Eu lembro a primeira vez que o pai mandou o Bradalgo ali dentro foi para o Cunha. Foi um dos primeiros ali. Cunha poderosíssimo. Com mais de 200 parlamentares na mão dele. Meu irmão, a mensagem era. Varão, tu vai cair. Tu vai cair, mas tu não vai cair porque ele está te abandonando, não. Você abandona ele primeiro. Tu vai cair. Aí riram. Debocharam, brincaram. Meu irmão, um ano antes, um ano depois do que foi profetizado, o cara estava preso e fora da cadeira. É real. É verdadeiro. Eu sirvo ele, Varão. Quem são os seus aliados hoje em dia na sociedade brasileira que compartilham, pelo menos, CV minimamente da sua fé? Meu irmão, são os moradores de rua. São os favelados. São os que estão presos. Não tem nenhuma figura pública que você considera um aliado nesse sentido? Varão, eu vejo o doutor Enés como uma referência. Eu vejo Getúlio como alguém que fez pelo povo, que lutou pelo povo verdadeiramente. Na atualidade, meu irmão, eu me espelho em Jesus Cristo, que está vivo, que está do meu lado e com a presença do Espírito Santo. Eu sou... Meu irmão, eu não quero poder pelo poder. Eu não tenho bens. Tenho dificuldade para pagar meu aluguel. Tenho dificuldade para pagar a escola dos meus filhos. Tenho dificuldade para pagar meu dia a dia. Sendo que todos os dias eu tenho proposta de milhões na mesa para mim. Um deputado federal, Varão, vale R$10,00 um voto. Funciona assim, R$10,00. Onde que está o dinheiro do parlamentar? Não está no senador, não está no deputado estadual, não está no vereador, está no deputado federal. Meu irmãozão, quando você tem voto, e eles constataram que Cabo da Silva tem voto, vem as propostas indecentes o tempo todo. Mete a mão e você é só mais um, Varão. Mete a mão e você é só mais um. Já teve conversas mesmo assim? E como que eles tentam... Como é que eles podem ter a coragem, vai, de chegar em tudo? Na verdade, hoje, mais do que nunca, Varão, é gostoso isso. Porque mais do que nunca, quando vai tendo a convivência, eles vão vendo que... Porque às vezes as pessoas acabam pensando que é um teatro, né, Varão? Eu não sou o único, Varão. Nesse exato momento, tem muitas pessoas... Eu devolvi o dinheiro do congresso para mostrar que eu posso estar lá dentro se não me corromper, cara. E dá, Varão. E dá. É lógico, em jejum e em oração. No clamor, pedindo Deus, Senhor, não permita que eu caia, não. Me mantém em pé, pai. Me dá força, Senhor. Entendeu? Porque eu creio verdadeiramente num grande avivamento, cara. Eu creio verdadeiramente que do Brasil sai um grande avivamento do mundo. Eu creio que a única forma de sermos salvos, de a nação ser salva, é com esse grande avivamento. Vai ser o próprio Senhor dos Exércitos lutando e protegendo a nação. Eu creio verdadeiramente um grande avivamento do Brasil.